O Comando Vermelho entrou em mais uma comunidade da milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fique comigo até o final do vídeo. Vou explicar certinho, e qual comunidade foi invadida pelo CV. Antes. Querem notícias das favelas diariamente? Escreva abaixo, o Eu Quero. Assim continuaremos a mandar notícias. É o seguinte. Nessa semana os traficantes do CV entraram em mais uma comunidade na Zona Oeste. Dessa vez, foi no Buraco Quente em Jacarepaguá. Essa comunidade também é conhecida como Araticum. Esse nome é por causa de uma rua que dá acesso à comunidade. Araticum, era dominado pela mesma milícia de Rio das Pedras, considerada a milícia mais antiga do Rio de Janeiro. Os traficantes da Cidade de Deus e Morro do Tirol, fizeram um bonde e entraram na Araticum. Avisaram para os moradores que em breve, não vão mais pagar taxas para a milícia e o tráfico vai mandar ali. Coincidentemente, neste sábado, dia 25, um ex-policial, foi baleado em Jacarepaguá e morreu. Não levaram nenhum pertence dele. Tudo indica que é uma resposta do tráfico para a milícia do Buraco Quente. Dizem que ele conhecia os líderes da comunidade. Clima ficou tenso nos bairros do Anil e Jacarepaguá, e o tráfico do CV continua avançando a todo vapor na Zona Oeste. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E como sempre, estamos acompanhando e vamos relatar tudo para vocês.